Música O Empresas e Gente de Sucesso está de volta e a gente começa o programa mostrando os detalhes do abraço simbólico à seleção brasileira na concentração da CBF na Granja Comari. Veja só! Logo na chegada à cidade, no pórtico de entrada, os visitantes já podem perceber o carinho que Teresópolis tem pela seleção brasileira. Entrada preparada, campanha fortalecida. O portal ganhou decoração e iluminação especiais para a campanha A Seleção Brasileira é Nossa, elaborada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Comunicação. Os jogadores estiveram em Teresópolis para se preparar para o jogo contra a Argentina e receberam um abraço simbólico. A ação mobilizou a população, empresários da cidade, secretários do governo, estudantes da rede municipal de ensino e até as candidatas ao Misteresópolis 2010. A iniciativa foi muito elogiada pelo público presente, que deseja que a sede de treinos da seleção brasileira principal continue sendo em Teresópolis. Mesmo quem não mora na cidade, já sabe que a identidade de Teresópolis está diretamente ligada à existência do centro de treinamentos da seleção no município. Ônibus adesivados com o motivo da campanha foram cedidos pela aviação Dedo de Deus para fazer o transporte dos estudantes para o evento. A iniciativa que promete dar cara nova ao transporte público fortalece a imagem do futebol entre os teresopolitanos. A iniciativa que promete dar cara nova ao transporte público fortalece a imagem do futebol entre os teresopolitanos. A iniciativa que promete dar cara nova ao transporte público fortalece a imagem do futebol entre os teresopolitanos. O mascote da campanha, criado pela designer da Secretaria de Comunicação, Juliana Abraão, também esteve presente, animando a população. A campanha, idealizada pela Secretaria de Comunicação de Teresópolis, vem se fortalecendo com a parceria da população e dos empresários da cidade. A campanha, idealizada pela Secretaria de Comunicação de Teresópolis, vem se fortalece a imagem do futebol entre os teresopolitanos. A CIDADE NO BRASIL Cerca de 150 crianças participaram da iniciativa, que conta com toda a população e deseja que a sede de treinos da Seleção Brasileira continue sendo em Teresópolis. A CIDADE NO BRASIL Fatores como o clima da cidade, proximidade ao aeroporto e estrutura mais que perfeita são sempre citados pelos apaixonados pela seleção e, é claro, pela sua casa, a CBF. Com clima ameno e muita tranquilidade, Teresópolis é a cidade mais alta do estado e possibilita o melhor rendimento dos atletas ao treinarem na Granja Comari. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para muitos, a Casa da Seleção se tornou tão importante quanto o mais conhecido cartão postal da cidade, o DEDO DE DEUS. De Teresópolis para o mundo, a cidade está sempre associada ao futebol brasileiro. No final, o diretor de seleções da CBF, Américo Faria, recebeu um troféu com o esquilo símbolo da seleção e orquídeas verde e amarelas. Tudo para lembrar como a seleção é querida por todos os teresopolitanos. O ato simbólico despertou o interesse da imprensa. A repercussão na mídia nacional foi imensa. Agora, mais ações estão sendo elaboradas. O nome do mascote da campanha será escolhido através de um concurso. Crianças da rede municipal terão a participação em outro concurso com o tema da campanha, com a elaboração de redações, dependendo a permanência da seleção no município. Com banners, faixas, adesivos, camisetas e bonés com o slogan da campanha, o esquilo que foi escolhido por ser um morador típico da cidade promete vida longa à campanha da seleção. Daqui a pouco, veja quais são as perspectivas do mercado imobiliário de Teresópolis depois do fim da crise financeira mundial. Empresas e gente de sucesso volta já! Tchau! 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 Tchau!